Anderson Duarte de faixa vermelha e Raimundo Sodré, Anderson que é da Atrium Brasília Jiu-Jitsu, Atrium BJJ e Raimundo Sodré da Nova União Internacional. Anderson já consegue um ponto da vantagem devido ao double pull e a movimentação para cima, partido para cima, ganhando a vantagem em ponto. Vou ter que ir se estendendo. Aplausos 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 E aí por enquanto tudo igual, 0x0 Vamos nessa luta Esse confronto entre Atriumby DJJ e a Nova União Internacional Luta vai se seguindo empatada Lembrando que dentro da regra Abu Dhabi e Grand Slam Se a luta terminar em 0x0 Ela vai para o gol de score Ou também se terminar no empate De penalizações, ela vai para o gol de score O empate em pontuação Adquirida durante a luta Agora abriu aí Vantagem da raspagem aí Raimundo Sodré já consegue ter uma diferençazinha De dois pontos Vai abrindo vantagem Agora já não teríamos mais o gol de score A não ser que fosse um empate Por penalizações Mesmo assim, teriam que ser as duas penalizações juntas Nesse instante A vitória parcial aí está sendo de Raimundo Sodré Mas dois minutos de luta é muito tempo Tem muita coisa para rolar A vitória parcial E aí 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 Obrigado. Obrigado. Tinha sido aberta a contagem aí pela falta de combatividade. A arbitragem já retira. Estamos chegando nos 50 segundos finais de luta. Vitória por enquanto parcial de Raimundo Sodré. Já já pra vocês mais uma participação especial. Estamos aí sendo prestigiados por mais um grande nome do palco mundial do jiu-jitsu. Já já pra vocês. Vamos só aguardar terminar essa luta e chamamos mais uma fera. Quem será? Se preparem. Na sequência. Essa aí que tá sendo a última disputa de vaga para as oitavas. Quem será que vai preencher? Quem será que vai continuar no confronto? Por enquanto tá dando e deu. Tá aí. Raimundo Sodré. Garantindo vaga. Mais um atleta aí. Mais um representante da nova união internacional. Fechando pra vocês. O quadro agora das oitavas. Já já iniciaremos com vocês as próximas lutas. Mas a partir de agora. Estamos com ele. Grande mestre Vitor Doria. Esse black belt aí. Manager de atletas. Campeãozaço de jiu-jitsu. Pra vocês. Vitor Doria na apresentação do grande mestre Birriam. Que honra é receber esse amigo. Esse colega de equipe. Eu quando era garoto já ouvia lutando. Faixa preta da Carson Grace. Escola que eu tenho a honra de ter vindo. E eu desde cedo via o Vitor lutando. Então eu já conheci ali.